e aí amigos do canal carrinho miniaturas Hot Wheels vocês não acreditam o que eu acabei de achar eu vou abrir aqui eu não acreditar porque ela abriu duas caixas para mim olha que tinha GP Wanger da troca até aí tudo bem já tá animado já tá feliz você não acreditar que foi baixou eu não acredito nisso Brasil mostrar porque eu vou abrir aqui eu não quis fazer muito alarde na loja mas olha isso galera olha isso aqui eu não tô acreditando Brasil até deixei rapidinho aqui mas olha só isso eu não tô acreditando Brasil eu não tô acreditando finalmente Brasil é a felicidade do mil inscritos e mais além disso gente olha aqui que eu achei a senhor senhor eu não tô acreditando achei eu super terrante depois de todos esses esquemas todos esses anos Ah meu Deus do céu peguei até o básico da linha básica olha isso gente super terrante pneuzinho de borracha meu Deus do céu eu não tô acreditando obrigado senhor obrigado senhor Ah meu Deus nem tô acreditando Brasil Qual que é a sensação de vocês achar primeiro terrante super terrante gente eu não tô acreditando peguei mais umas umas uns rusca não tô nem conseguindo falar gente eu tô tô eu tô preciso até calmar gente olha isso Silverado lá troca gente lá troca não é nada mas olha isso gente eu não tô acreditando vou até mostrar com mais detalhes aqui olha essa tinta gente olha esse pneu meu Deus do céu olha aqui dentro aqui ó super terrante caraca mano não tô acreditando obrigado senhor obrigado é só olha só que uma caixa hot wheels nós vamos abrir pode abrir para você pode pegar o que você quiser não tem problema a casa aberta eu vou mó noção não é todas as pessoas que tem esse esse privilégio de ter uma caixa e tudo mais pode jogar o que você quiser pode legal mano nossa motinho posso pegar alguma coisa você quer alguma coisa não ela troca aqui lá troca vamos levar lá troca ela troca sempre gosta que mais chevelizinha nossa que saudade dessa época esse lote aqui faz tempo mesmo vocês guardaram aí meu esconderam aí pô nossa vocês guardaram aí meu não pegaram vou levar tudo hein vou levar tudo o que quiser pode levar tudo aqui eu vou levar esse cara aqui da hora olha isso aqui motinho miata olha mas a repa eu gosto também deixa eu ver caraca pode levar tudo pagando né pagando Gesser vou levar Gesser que mais levar tudo cara olha isso e vai te roque branca por isso que tem um monte de gente que quero dizer de repente ou que banca aqui cada uma chevelizinha aqui olha que louco canovinha cheveli se eu não sei se eu levar mas já tem um monte que vem né mas você vai para você velho tiver e neste mas tem mais um terninho né qualquer deles gente não um mesmo que eu não lembro para dar até meu aqui ó esse é esse vértice covete ó corretinha então isso é vejo também vai levar tudo sem isso obrigado oi não tem mais uma outra caixa não por favor vai obrigado vai levar mesmo realmente tô animado hoje tudo aqui ó olha só galera que legal esse pick up zinha que chegaram caramba isso a barbe vizinha que isso mano que isso vazio olha aqui ó olha isso aqui é o corvete mesmo olha só corvete tinha aqui ó tem um monte corvete mas nenhuma da troca aqui ó troquinha caramba nem acredito levar mesmo você levar meu pode ir lá e fechar o carro chegou obrigado meu obrigado deus que vou feliz meu obrigado a abrir pra mim vou levar essa aqui da minha soportezinha caraca mano vocês guardaram um monte de caixa meu que isso que isso tá guardando um monte de caixa eu vou levar essa aqui também toda essa que eu gosto cara todas essas essas aqui do a picapezinhas eu gosto sabe obrigado moço obrigado que a gente não acredito guess é tudo aqui a gente gosta brasil brasil não acredito aqui ó todas cobertinhas bonitas aqui vou levar isso aqui também nossa caraca moço vou levar tudo vou levar vamos levar levar tudo moço levar deixa arrumar que lado você quer levar alguma se você desculpa se você quiser você não conheceu nada não mentira sério achei que conhece nada é que realmente na loja sempre tem alguém conhecendo sabe como é que é é aqui bom e aí depois que sobra umas coisas então pra nós pobres mesmos mortais que estamos aqui na vamos levar então levar tudo aqui você vai ficar feliz que a gente vai levar tudo pode chegar ali não não pode deixar baixar eu aqui a gente faz tudo para o carrinho mas pode ficar tranquilo eu vou levar aqui nossa aqui os ranger a picapezinha tiver o que mais aqui cara falei que ia comprar mais ó se não acreditou vai comprar mais aqui obrigado mesmo obrigado mesmo vamos comprar todos deixa eu só ver aqui embaixo aqui chover saiu aqui ó deixa eu ver aqui não vê tanto de coisa que eu queria mas tá bom posso moço que não acredito nisso cara obrigado mesmo obrigado mesmo cidade mesmo obrigado você é muito legal mesmo não acreditei minha esposa nem tá que tava já brava comigo eu vou sair do almoço né depois do almoço falei vou lá vou lá ela meu não não olha aquela troca vou levar mais outra troca lá troca não quer demais barbezinha nunca é demais vai que mais aqui moça tiver mais uma troca aqui que essa aqui nossa sempre que eu não vejo isso aqui vai que mais aqui com essa daqui também que tenha aqui ó temos a coisa aqui moço obrigado viu você é muito gentil mesmo obrigado mesmo a gente tem que insistir às vezes para conseguir as coisas mas obrigado moço ativa aqui embaixo aqui ó a gente fez aqui a picapezinha mais picape levar esse daqui também moço vamos gastar hoje hein tá feliz aí você ganha comissão você vai ganhar comissão e deveria moço moço obrigado mesmo pra mim ajudar a trazer umas coisas aí só ver aqui se tem uma muito obrigado mesmo moço obrigado moço deixa eu ver se tem um aqui e ela assim aqui também e tá bom obrigado viu moço eu não sei se você vai guardar o resto né vai dar você sei lá deixa eu só arrumar aqui pronto tá aqui eu já peguei deixa eu só guardar aqui então essas cobertinhas aqui eu não vi tão bem deixa eu só ver a m da caixa tá aqui outra caixa aqui opa tá não vai esquecer não tá tão animado tá feliz que a gente não acredita obrigado viu moço obrigado 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 eu não vou levar essa aqui é legal vou levar uma dessa vai sempre uma vez essa mini coisa obrigado viu obrigado obrigado obrigado